Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O juiz Marcelo Leonardo Barros Pio decidiu suspender a divulgação de uma pesquisa eleitoral encomendada pelo Sistema Meio Norte de Comunicação junto ao Instituto Amostragem, que é o Instituto Piauiense de Opinão Pública, presidido pelo estatístico João Batista Teres. O magistrado atendeu a um pleito formulado judicialmente pelo Diretório Regional do Partido Progressistas, através do deputado estadual Júlio Arco Verde. E quais foram as alegações apresentadas pelo parlamentar? A ação diz o seguinte, a pesquisa analisada apresenta erros materiais graves, não estando em consonância com as exigências da legislação eleitoral vigente. O plano amostral da pesquisa afirma utilizar como referência as estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral para fevereiro de 2022, referente aos 90 municípios pesquisados. No entanto, não existe no sistema da Justiça Eleitoral Brasileira, quanto mais na Justiça Eleitoral do Piauí, dados relativos ao mês de fevereiro do ano corrente, mas apenas ao mês de janeiro de 2022. Esta é uma das incongruências apresentadas pela pesquisa. Indica-se ainda que o plano amostral e a ponderação, por grau de instrução dos entrevistados, divergem das fontes públicas mencionadas na pesquisa. O questionário aponta ainda perguntas manipuladas com informações sobre eleições presidenciais capazes de confundir e induzir a erro a resposta do eleitorado. Eu fico me perguntando quantas pesquisas outras que já foram realizadas com essa mesma quantidade de erros, de tentativas, de manipulação, e que ninguém denunciou e ficou tudo por isso mesmo. As pesquisas foram divulgadas, induziram realmente as pessoas a imaginar que tal e qual candidato estivesse na frente, e isso termina por favorecer um elemento chamado voto útil. É aquele voto que o eleitor atribui ao candidato que ele acha que vai ganhar. E por que é que ele acha que vai ganhar? Por conta exatamente de pesquisas eleitorais manipuladas, como essa que a gente está aqui demonstrando nessa matéria que foi publicada pelo portal TV Piauí e pelo site TR Notícias. Bom, a decisão do magistrado foi colocada da seguinte maneira. Ante o exposto, considerando que as incongruências constatadas na pesquisa eleitoral em apreço impedem a adequada fiscalização do feito, comprometendo dessa forma a credibilidade dos dados a serem divulgados, defiro o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão imediata da divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral hora impugnada. Ela deveria ter sido publicada no dia 1º de março, nesta terça-feira de carnaval. Seria interessante, iria preencher um vácuo, porque na terça-feira de carnaval poucas notícias, aquele negócio todo, tudo focado na questão do carnaval. Hoje também nós estamos muito focados na questão da Ucrânia e é justo que estejamos, afinal ali se comete uma violação aos direitos internacionais, uma violação à autodeterminação de uma nação livre e aos direitos humanos. Mas é importante também que a gente traga o nosso olhar para dentro do nosso Estado, para a política do nosso Estado, onde o PT, através do governador Wellington Dias e dos seus sectários, cometem as maiores atrocidades contra direitos humanos. Igualmente contra direitos humanos. Basta ver a questão da violência, da criminalidade, a quantidade de mortos, que é uma coisa fora de qualquer lógica. se os investimentos anunciados pelo governo em segurança pública estivessem sendo de fato realizados, não teríamos tantos crimes como tenha acontecido nesse momento aqui da nossa história aqui no Piauí. Então, olhar para os problemas internacionais, olhar para os problemas do mundo, mas atentar também para os problemas que ocorrem aqui. Então foi suspensa a pesquisa por determinação do magistrado, exatamente por conta dessas irregularidades. A pesquisa foi paga pelo Sistema Meio Norte de Comunicação, R$ 121.500. Segundo, o empresário Paulo Guimarães teria sido o sistema, o próprio empresário, a pagar pela pesquisa. Qual o interesse que teria uma empresa onde a grande maioria dos seus funcionários hoje, dos seus jornalistas, entre aspas, dos seus apresentadores contratados, são mantidos às expensas do próprio governo do Estado, às custas do próprio erário do Estado, da coordenadoria de comunicação. Aí ele deixa de honrar com os seus próprios contratados e vai pagar uma pesquisa. É muito estranho isso. Eu acho que seria outro caso a ser investigado pelo Ministério Público do Estado. Bom, de qualquer modo, a pesquisa já foi sustada, vamos ver agora realmente qual é o comportamento da justiça ao analisar o mérito, porque isso aí foi um pedido de eliminar, analisar o mérito da própria pesquisa, se vai encaminhar para a justiça ou se vai abrir para o Ministério Público, a justiça comum que eu estou dizendo, e se vai abrir para o Ministério Público Eleitoral fazer algum tipo de manifestação. Quando eu falo justiça comum, eu estou me referindo aos eventuais crimes que possam estar sendo cometidos na seara da comunicação pública, uma vez que nós já denunciamos aqui que o governo do Estado investe R$ 75,5 milhões em propaganda, cerca de R$ 18 milhões apenas destinados às emissoras de televisão. Enquanto isso, R$ 21,8 milhões para a segurança pública. Não é à toa que temos tantos assassinatos e assaltos, mais de 130 assaltos num único dia apenas em Teresina. Isso é lamentável. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.